Com a pandemia do novo coronavírus, ações solidárias têm se tornado cada vez mais frequentes. O ato de se preocupar com o próximo traduz a empatia que precisamos ter pelo outro. E proteger quem precisa sem esperar nada em troca também se torna nossa responsabilidade. O projeto de extensão Amigos do Futuro da UFSM Campus Palmeira das Missões foi criado para incentivar o voluntariado. E neste momento de pandemia, reuniu um grupo de costureiras e já conseguiu entregar cerca de 300 máscaras para a população carente do município. Agora, no contexto da pandemia, a gente notou a transformação social que essa pandemia teve. E as pessoas começaram, então, a se tornarem cada vez mais solidárias. Por um objetivo de ajudar ao próximo, as pessoas começaram, então, a se mobilizar de uma forma bastante interessante. Por essa razão, o projeto, nós entendemos que por meio do projeto nós poderíamos ajudar essas pessoas, então, a executarem suas ações de voluntariado, ajudarem o próximo. Dessa forma, então, a gente começou a pensar em algumas ações de transformação social, pensando na questão da prevenção e na educação da população relacionada à prevenção do Covid-19. Existem várias ações que foram propostas no âmbito, principalmente, de educação dessas pessoas relacionadas à utilização das suas máscaras, à prevenção de uma forma geral. E pensamos, especialmente, na população de alta vulnerabilidade social. E é nessa população que nós captamos demandas de perguntas, juntamente com outros grupos que já atuam voluntariamente. Pegamos essas demandas e transformamos, então, em respostas para a população. Hoje, nós contamos com oito costureiras que fazem o seu trabalho com bastante amor, pensando no público específico para o qual elas estão fazendo as máscaras. Por exemplo, agora, nós entregamos, fizemos a entrega aos catadores, né? E os catadores, elas sabiam que elas estavam fazendo a máscara para os catadores. Então, isso é uma... parece que dentro, junto com a máscara, vai bastante amor. Até uma das costureiras relatou que para cada máscara ela fazia uma oração. E isso é muito bacana, né? Porque a gente vê que as pessoas estão tentando espalhar o que elas têm de melhor, né? Para que elas possam, então, se prevenir contra a Covid-19. Eu senti uma emoção muito grande, porque nós podemos ajudar as pessoas através dessas máscaras à distância, levando muita energia, muita oração, muito amor. E que o cuidado com elas, com as pessoas que possam utilizar essas máscaras, possam beneficiar o seu cuidado com a saúde, para poder vencer todo esse vírus que está assombrando a nós todos. E tem muitas pessoas que não têm condições de adquirir, de comprar essas máscaras. Então, através desse trabalho voluntário, dessa doação que cada uma de nós está fazendo, as voluntárias desse projeto, eu acredito que vai ser muito útil. E a solidariedade faz bem para quem recebe e também para quem pratica. Por intermédio da minha filha, Alana, eu soube que na UFSM estavam precisando de voluntárias para a confecção de máscaras para serem doadas. E eu me prontifiquei. E aqui estão. Eu fiz algumas máscaras. Estou fazendo máscaras com as preguinhas, que todo mundo conhece, e também as bico de pato que eu faço. É um jeito de passar o tempo, é um jeito de ajudar quem precisa, quem está necessitando, um jeito de fazer parte do grupo de voluntárias, como está sendo essa turma lá da UFSM, de voluntárias, uma equipe muito bonita, muito disposta. Então, para mim, é gratificante. E se você ainda não sabe como pode ajudar, lembre-se que sempre dá para aprender algo novo. Foi o que aconteceu com a Clarice. Bom, eu aprendi a costurar durante a quarentena, através de videochamadas que eu fiz com a minha avó. Logo depois que eu aprendi, eu vi que a UFSM estava solicitando auxílio de quem quisesse fazer costurar as máscaras aqui para a cidade. Então, houve uma ótima oportunidade de unir o conhecimento que eu tinha adquirido, e ainda ajudar a nossa comunidade na prevenção do coronavírus. E tem sido muito gratificante participar desse processo. Legenda Adriana Zanotto